Vamos para os seis melhores aqui da competição, torneio aniversário aqui da cidade de Vacaria, 174 anos. Sejam bem-vindos amigos, torneio festivo. Sejam bem-vindos à rede Bocha de televisão, Amigos do Dom. Com exclusividade de São Paulo, estamos aqui em Vacaria. Acompanhando aqui esse torneio festivo, aniversário da cidade. Estamos no Clube União Operária, ginásio gigante, lindo, lindo ginásio de Bocha. Vamos acompanhar, estamos entre os seis melhores, então vamos ter dois jogos extras. Ficamos em seis, dois jogos dessas agora, duas equipes ficaram no copo e vamos ter dois jogos para sair dois vencedores e se juntar aos dois que ficaram no chapéu para fazermos a semifinal. Muito obrigado, amigo, muito obrigado, de coração. Obrigado mesmo, viu, cara? Estamos juntos, de coração, obrigado. E o sorteio quis assim, pessoal, o Clube Piscina de Erechim contra uma das equipes da Liga aqui, Vacarense. Estão aqui no Clube Piscina, é o Cassiano, o... qual que é o nome deles, Balu, você sabe o nome? É o Cassiano, o Nazari, e o Brizolim. E da equipe da Liga de Vacaria, vamos pegar o... Kiko. Kiko Gilmar, de Bonéu, testa. Testa o Gilmar e o Kiko. Gilmar ponteando. Ponto no chão da equipe Piscina Clube, lá do... de Erechim. Olha, eu acho que não tem força. Não tem força para chegar, acho. Chegou? Chegou e matou, cobrou o ponto, Gilmar. Carlos Teles, direto de Barreto, seja bem-vindo. Nazari vem para a bochada. Bem, Nazari partiu para o tiro, perfeito. Foi eliminada a bocha, mas valeu a bochada. Valeu o tiro. Eliminada a bocha na lateral. Fábio Casagrande, bom dia, Marcão. Tu é uma lenda, sua narração é espetacular. Forte abraço, Fábio Casagrande, de Ouro Santa Catarina. Muito obrigado, amigo, pelas palavras. É sempre uma honra. Eu não canso de repetir que, para mim, é sempre uma honra poder estar, de alguma forma, colaborando com o nosso esporte, com a bocha. Temos esse prazer gigante, imenso, de estarmos trabalhando em pró do nosso esporte, né? Do nosso esporte tão querido, tão amado. Nazari de novo para a bochada. Bem, partiu para o tiro, perfeito. Eliminada de novo. As duas bochas eliminadas, mas valeu a bochada. Seu Seumar. Um abraço, Marcos. Um abraço, Fábio Valdez. Um abraço, se Deus quiser. Boa viagem de volta. De coito. Será? Com certeza. Temos junto? Seu Seumar Abruzzi, pai do nosso querido amigo Daniel Abruzzi, se despedindo, estão voltando para Porto Alegre, a equipe da Federação Gaúcha de Bocha. Agradecer vocês aqui, Seumar, né? A Federação Gaúcha de Bocha, pessoal, presente. Seumar Abruzzi, Ricardo Zucati, Seu Luiz Bassani e o Jairo, que é o atual presidente da Federação, estiveram aqui presentes. Jogaram, participaram, confraternizaram com todos nós. Obrigado, Seumar. Parabéns à Federação Gaúcha e muito obrigado pelo presente. Ganhei uma camiseta linda da Federação Gaúcha de Bocha. Já posso jogar no Rio Grande do Sul, já. Está liberado. Passaporte liberado. Um abraço, Seumar. Boa viagem de volta. Vai com Deus, viu? Um abraço ao nosso... Será dado, pessoal, lá todo lá. Será dado, obrigado. Ponto no chão da Liga Vacaria. Vem na bochada. Brizolim. Brizolim. Partiu pro tiro. Cobriu. Um pouquinho torta aí pra direita. Não. Agora sim, perfeita a bochada, Brizolim. Dois pontos para o Piscina Clube de Erechim. A internet falhando aí, amigos. Tenham paciência com a nossa internet. Como sempre, dá um trabalho. Meu amigo Eron Silveira. Bom dia, Marcão. Boa transmissão. Ótimo domingo a todos. Direto de Florianópolis. Seja sempre bem-vindo, Eron. Bom dia. Tudo certo? Paulão, como é que temos? Tudo tranquilo. A internet, como sempre, pessoal, dando um trabalho gigante, né? Forte a primeira bocha do Cassiano. Passou um metro, metro e dez ali. Facilitou pro nosso amigo Kiko. Kiko vem pra matar o ponto. Balançou um pouquinho mais atrasado. Ela tá cortando, mas voltou. Segurou o ponto lá o Kiko. Cassiano na segunda bocha pra corrigir. Segunda bocha melhor do Cassiano, hein? Vem pra matar o ponto. É perfeita a bocha do Cassiano. Ponto no chão do Piscina Clube, que é o atual campeão do torneio aqui de Vacarinha. Meu amigo Raul Mola. Seja bem-vindo, Raul. Bom dia, Marcão. Graças a Deus. Mais uma manhã com transmissão perfeita. Bom domingo. A bocha não para. A bocha não para, amigos. Gilmar vem pra bochada. Atirou, Gilmar. Curta a bochada. Foi baixo o tiro. Ponto no chão do Piscina Clube. Ponto de 30 no chão, hein? Trabalho pro nosso amigo Kiko lá. Obrigação de matar aquele ponto. Olha, o caminho é perfeito. É só força. Vamos ver se chega. Olha, faltou muito, pô. Faltou muito pouco. Gilmar vai atirar de novo. Seja bem-vindo, meu amigo Gé Simonadio. Diretamente da Serra Gaúcha, Garibaldi. Vem, Gilmar. Partiu na bochada. Perfeito agora. Valeu a bochada. Eliminada a bocha do Gilmar. Queimou na lateral. Meu amigo Tupan, lá de São Paulo. Bom dia. Seja bem-vindo, Tupan. Sejam bem-vindos aqui à cidade de Vacaria, Rio Grande do Sul. Nazare vem pra bochada. Perfeito. Belo tiro. Ponto no chão do Piscina Clube. Não, não. Ponto no chão é da Liga de Vacaria. É da vermelha. A bocha vermelha, Liga de Vacaria. Liga vacariense. Bocha azul do Piscina Clube. Só falta dizer que é azul piscina, né? A bocha também. Nazare na bochada. Trancado. Perfeito. Perfeição de tiro do Nazare. Testa, Ponteano. E é boa, Bocha, hein? É só sair da valeta, mas o ponto faz. Garantiu o ponto lá, o Testa. Meu amigo Carlos Sangale. Bom dia, Marcão. É o Caco, presidente do Planalto. Boa transmissão. Vamos que vamos, Planalto. Bom dia, Caco. Seja bem-vindo. A equipe Planalto de... Só acompanhar aqui o Testa Ponteano. A equipe Planalto de Veranópolis ficou no copo. Acabamos em seis equipes, né? Então, dois jogos extras. Quem vencer aqui, que pega vocês, Balu? Quem vence aqui esse confronto, que vai enfrentar... Balu, Renan e o... E o Cidio. Bem, perfeita a bochada. Foi dois... Três pontos mais para o Piscina Clube. 5 a 0. 5 a 0 para o atual campeão aqui do torneio de vacaria. Ailton Tassone. Ailton Tassone. Estamos por Ita já. Parabéns, Ailton. Tamo junto, parceiro. Excelente final de semana a todos aí, pessoal. Excelente domingo a todos. Curtindo a nossa bocha aqui em vacaria. Alex Benelli. Fala comigo, Marcão. Bom dia. Nova Bassano. Está ainda na competição? Eu acho que não, né? Saiu, né? Saiu, não. Não conseguiram classificação, Alex? Neudir Antônio Dalmazo. Fala comigo, meu parceiro. Tamo junto. Obrigado pela companhia sempre, meu parceiro. Mato Grosso na área. Irineu Alves Ramos, Piracicaba. Márcio José Schmidt, Blumenau. Meu amigo Valmir Antônio Hoffman. Perfeita a bocha da Liga Vacariense. Vem para a bocha do Nazário. Nazário vem no tiro baixo. Vale as duas aí na bochada, né? Ponteando lá o nosso amigo Cassiano. Bem jogado, hein? Bem jogado a bocha do Cassiano. Olha, se não fez, faltou muito pouco. Abraço, meu ídolo Dadá. Pato Branco, lenda da bocha paranaense. Adilson Rodrigues, bom dia a todos. Deus abençoe tudo vocês. Tamo junto, Adilson. Tá com aí, São Paulo. Estamos em Vacaria, Rio Grande do Sul. A 100 quilômetros da cidade de Caxias, na Serra Gaúcha. Aniversário da cidade, festividade total hoje aqui, hein? Cantor Daniel fazendo show ao vivo aqui em Vacaria. Completando 40 anos de carreira. Temos balonismo na cidade. O céu de vacaria aqui, cheio de balões no céu. Os balões de transporte de pessoas. Coisa linda, coisa mais linda. Meu amigo Jocelito. Bom dia, Marcão. Agora só resta assistir em casa a bela transmissão. Grande abraço. Essa máquina da bocha. Jocelito. Perfeita a bochada do Nazare. Espetáculo de bochada. Agora sim, pegou na cara dela. Limpa. Três no chão do Piscina Clube. Tem um balaio de bocha para trás. Liga Vacarense tem cinco para trás. Vem no bulim. Vem no bulim. O testa passou. Tem mais quatro para trás. Parabéns, Jocelito. Jogou muito ontem, meu parceiro. José Renato Lima. Fala com a gente, Marcão. Salve para a galera do clube. Bico de ouro. Itaguaí, São Paulo. De novo no bulim. Não interessou. Torneio festivo, amigos. Não existe valor financeiro aqui. É apenas a festividade, aniversário da cidade de Bacaria. Torneio organizado aqui pela Liga Vacariense de Bocha. Estamos no Clube União Operária. Um ginásio maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Ginásio de Bocha. Estamos aqui no piso superior, no mezanino aqui, que rodeia toda a cancha. Dá para colocar mais de cem pessoas assistindo aqui. Baixo a bochada do Gilmar. Ginásio sensacional de Bocha aqui na cidade de Bacaria. Cantor Daniel ao vivo. Não aqui na Bocha, né? Ele até queria vir, mas nós não deixemos para atrapalhar o jogo, né? Então ele está só na cidade lá, cantando. Aqui está milhares de pessoas para assistir o Daniel. Daniel cantor. É, não é, Balu? Se ele canta aqui, ia atrapalhar o nosso jogo, né? Muito barulho. Show de balonismo na cidade. Coisa mais linda, o céu da cidade aí. Repleto de balões, de tudo quanto é cores. Diretamente de Tucunduva, Noroeste Gaúcho. Fala comigo, polaco. Fala, Marcão. Abraço. Temos nos preparativos. Temperar carne. Bora. Um dos maiores churrasqueiros do mundo. Meu amigo polaco, Adilar Polaco. Lenda da Bocha de Tucunduva. Olha, estou para ir aí perto, polaco. O pessoal está me convidando lá para Guarani das Missões. Vou ver se eu consigo ir por aí mês que vem. Guarani das Missões. Um dos maiores torneios da história do país, hein? Olhem vocês, pessoal. Renan, Balu. Inscrição gratuita. Inscrição gratuita. Guarani das Missões. 30 mil reais garantido em prêmio. E arremates de até 200 mil reais. Os arremates prometem chegar a 200 mil reais. Regra sul-americana. Canchas de areia, calcário. Bocha, 1.150. Inscrição gratuita. Minha área, né, Cobertura? Os melhores da América Latina já estão inscritos lá. Argentinos e tal. O Guarani das Missões mês que vem agora vai ser uma loucura. Inscrição gratuita. Torneio do Juca. Que não é o nosso Juca de Erechim. Coisa linda, hein, pessoal? Guarani das Missões mês que vem. O chão vai ferver e já começa na quinta. Quarta e quinta vai ter os desafios de gigantes. Partidas de 2, 3 mil reais. Vai ser uma loucura, loucura, loucura lá em Guarani das Missões. Inscrição gratuita com 30 mil reais garantidos em prêmios. Fora os arremates. Que tem garantido a certeza que vai passar de 150 mil os arremates. Vai fora, né, Arremates. Vamos lá, Balu. Escrevei lá. Vladimir Nogueira. Bom dia na torcida pela Piscina Clube Erechim. Abraço. Parabéns pela transmissão. Obrigado, Vladimir. Tamo junto. Diretamente de Passo Fundo. Um dos maiores radialistas da história do Sul do Brasil. Para mim, o maior radialista esportivo da história do país. O meu ídolo, as transmissões, Chicão de Passo Fundo. Lenda viva da bocha gaúcha brasileira. Fala comigo. Um abraço, Marcão. Não pude ir. Tinha exames no hospital de olhos. Poxa vida, Chicão. Queria jogar contigo de parceiro, Chicão. Além de meu ídolo na transmissão, você é meu ídolo como jogador. Você é lenda. Tamo junto, meu amigo Ivan Simões. Lenda viva da bocha brasileira. Não vai faltar oportunidade, né, Chicão? O Dair Nadai. Boa transmissão. Tamo junto. Gaúcho, Marcão. Olha, já ganhei a camisa da Federação Gaúcha. Ganhei a camisa do 15 de Passo Fundo. Deu meu amigo Chicão. Já posso considerar meio, Gaúcho. Na bochada, o Nazare pegou na cara dela. Perfeito. Eliminada a sua bosta na lateral. Evandro Bax. Bom dia, Galo. Aqui, Evandro, é um torneio festivo, né? Não tem valor financeiro. Estamos em vacaria. Vários dos principais jogadores estão aí nos torneios espalhados. Nesse final de semana tem bastante torneio por aí, né? E aqui, desses melhores, Neodioberto, não pôde vir. Vários não puderam vir pra cá. Foram apenas 24 trios, muitos convidados, né? Aqui a inscrição é gratuita, não tem valor. É um torneio festivo, comemorando o aniversário da cidade. Tamo junto, Evandro Bax. Muito obrigado pelas palavras, amigo. Aqui, meu amigo Zé Pedro. Olha o Zé Pedro ali, ó. Futuro jogador de bosta de vacaria. Tamo junto, Zé? Aê! Filho do nosso amigo Cabo Ramalho, como é conhecido. Meu amigo Zé Ramalho, que não é o cantor, né? É só o José Ramalho mesmo. Não é o famoso cantor? Flaviano Barbosa Leite, ícone da bocha paulista. Fala comigo, japonês. Bom dia, Marcão, nosso rei das transmissões. Abraço a você, todos, mochófilos. Seja bem-vindo, meu parceiro. Diretamente da cidade de Araraquara. Aqui estamos na Liga Vacariense. E lá é a Liga Araraquarense. Nosso amigo Flaviano, presidente da Liga Araraquarense. Olha que ponto! Perfeição de ponto! Da equipe Piscina Clube de Erechim. Gilmar no Raferro. A Laor Vila. Direto de Monte Alto, interior paulista. Seja bem-vindo, A Laor. Sejam bem-vindos à Vacaria. Cidade conhecida pelo famoso Rodeio Internacional de Vacaria, que é da raça crioulo, maior da América. O Crioulo não é raça? Não, é o estilo do Rodeio, Rodeio Flamengo. O Rodeio de Laço. Ah, o Rodeio de Laço. É que Crioulo é a raça do cavalo, não é, Eduardo? Isso, é o nosso cavalo no sul, que é o nosso cavalo crioulo. Cavalo crioulo, é a raça do cavalo. Tem o nosso quarto de filha. Sim, sim. O maior Rodeio Internacional do mundo. É o maior Rodeio Internacional de Laço do mundo. Do mundo, aqui em Vacaria. Show de bola. Mais de um milhão de reais em prêmio. E nós estamos aqui na Bocha. Vamos lá para esse rodeio. Olha aí que alegria. Um dos maiores jogadores de Bocha do mundo na live. Ele parece o Roberto Carlos na Globo. Só aparece uma vez por ano. Fala comigo, Rob. Direto da Serra Gaúcha. Estou aqui do ladinho de ti, rapaz. Tu não veio aqui, Rob. Meu ídolo. Simplesmente máquina. Máquina da nossa Bocha brasileira. Fala comigo, Robson Cavanioli. Obrigado pela companhia. Um bom domingo em família, meu amigo Rob. Abraço a todos aí. Garibaldi. Adão Martinoni. Bom dia. Sejam todos bem-vindos, amigos. Diretamente de Vacaria. Rogério Obregon. O Marcão. A Planalto joga nessa cancha. Todas as partidas são aqui agora. Está aqui do meu lado o Renan e o Balu. O Balu é o nosso comentarista aqui do lado. Lembra muito o comentarista do Cinema Mudo. Né, Balu? Quem vence esse confronto aqui de piscina-clube contra a Liga Vacariense, joga contra a equipe Planalto. Veranópolis. O Rogério, estou preocupado contigo aqui, se você está curado do balaço. O Renan mandou um recado carinhoso para ti aqui, se você está curado, está preocupado contigo. Luiz Carlos Piccoli, manda um abraço para o pessoal do Planalto. Estão aqui secando os dois trios aí, ó. Quem vencer desse confronto, pega a equipe Planalto Veranópolis. Ponteando lá meu amigo Cassiano. Se não virar para a esquerda, é boa. É que ela começa a cair para a esquerda agora e tromba, ó lá. Até eu que não jogo, já conheço a cancha, imagina. Imagina quem joga. A perda, a força vai cair em cima. Deus, é, se tu falar lá, só que se tem que ter agora. Vamos, Deus. Aí é lugar, né? Então, vamos. Vamos para a próxima. Não dá para entender, né, Renan? Não dá para entender, né, Renan? Não dá para acreditar. Coisa incrível. Está no período do segundo. Não dá para entender, né, Renan? Não dá para entender, né, Renan? Não, velho. Meu amigo Edmar Prez Temos na live Jocelito Marcão Manda um abraço pro Testa Grande amigo Fala pro Renan que eu tô esperando O convite pra jogar na cancha Que ele fez em casa Tá pronta a cancha lá Renan? O Renan mandou avisar que é igual A catedral, Rob Demora um tijolinho de cada vez, demora Tá precisando de o que? De piques só Nem mais cimento, nem madeira É só piques Um pouquinho de piques que chegar resolve Meu amigo Rob Um dos maiores bochadores da história Da bocha brasileira Já ganhei a camisa do Rio Branco Agora só falta um dia me liberar E o boneco liberar pra ser ponteiro seu Aí Rob Você fica jogando aí com o Nailson Com o Robertinho Com o seu boneco Tem que ter um ponteiro bom que nem eu Ponto da Liga Vacariense No chão E um balaio de bocha lá pra trás Quatro bochas pra trás Dá pra fazer até cinco pontos aí Só ponteando Everton Luiz Vamos Cassiano Quimmel Vamos piscina Dois no chão com Gilmar O Ramalho O Ramalho Faz um favor pra mim Ramalho Bota as coisas Bota pra fora Vem aqui pra quem tá aí Quanto hoje Tem que acertar o carro Dois no chão Lá tá o outro Dois no chão Aqui para o meu Ah Aí já tá Já tá As letrinhas aí É bom É bom Ótimo E essa é perfeita. Estava 8 a 0, então agora 8 a 3. 8 a 3. Abraço para o Brizolin, será dado meu amigo Paulinho Grandão. Fala comigo, Paulo Castro. Diretamente de São Paulo. Estamos juntos, Paulinho. Seja bem-vindo à Vacaria. Torneio festivo aqui, aniversário da cidade. Sem valor financeiro aqui, né? A competição. Torneio para convidados, enfim. O pessoal aqui da região da Serra Gaúcha. Oi? O teu pequeno tem camisa nessa? Que tamanho que ele é? Tenho todos ali. Desse manhinho? Eu tenho? Do pequenininho? Não, o outro. Assim, ó. Essa XG é maior, né? Tem até de dois anos aí dentro. Perfeito o Rafa do Nazário, hein? Tá, que até que é cada um aqui. 65, meio assim, quatro. O que é cada um aqui? O que é cada um aqui? É... O que é cada um aqui? São 20? O que é cada um aqui? Obrigado. Ponteando lá o nosso amigo Cassiano. Tito Quental, não se vê o Bulim. É que tá brilhando, o Bulim tá em cima da linha lá. Vamos ver se você vai conseguir ver melhor agora, ó. O Bulim tá ali, ó. Tá adentrando o sol pela janela ali, tá brilhando, tá? Um dedo acima da linha lá o Bulim. Depois da linha, né? Fernando Barbieri, explica esse tipo de jogo de bocha. Quantas bolas, pontuação, etc. Essa aqui é a regra mundial, amigo Fernando. Regra mundial e jogado em trios, né? São três jogadores de cada equipe. Duas bochas pra cada jogador. São seis bochas. Aproximação da bocha na bolinha de aço lá, que tá brilhando, na encostada linha branca. Cada bocha mais próxima da bolinha de aço, que chamamos de Bulim, um ponto. Ali naquela localidade da cancha, vale o Rafa, que tá acontecendo agora. É o tiro rasteiro. Uma linha anterior àquela, onde tá o Bulim, pra trás, aqui, vindo pra nós, só vale o tiro por cima. Regra mundial, Rafa Volo. Deu pra entender mais ou menos, Fernando? Não sei se você já conhece, bocha ou não, né? Qual modalidade você conhece? Essa é a regra mundial. Daniel Maia. Bom dia, Marcão. Quem são os finalistas? A equipe Piscina Clube, aqui, a Liga Vacariense. A equipe Planalto, Veranópolis. A outra equipe é Caminho do Meio, de Porto Alegre. Quem é outro, Ramalho? Caminho do Meio, de que cidade que é? De Vacaria também? A número 4 deve dar, mas eu tenho a 1 e a 2, velho. Ele tem 3 anos? Pode levar, isso aí é presente. Ah, então, Fernando, a nossa bocha paulista, essa nossa bocha aqui, ela tem, essa é a modalidade de bocha mais jogada no mundo, né? É a única que tem, só tem mudanças no tamanho de cancha, no tamanho de cancha e na forma de piso, mas essa é a modalidade mais jogada do mundo, bocha tem 950 gramas, a nossa bocha paulista tem 1,7 kg, 12 centímetros e meio de diâmetro, essa aqui tem 10. As bochas são italianas, inclusive, né? A bocha italiana, ela tem uma tecnologia na produção que ela sai, assim, totalmente concêntrica, né? É uma bocha perfeita, equilibrada, né? São maquinários de primeiro mundo, né? Aqui no Brasil, também temos uma bocha muito boa, da Plastiluke, por exemplo, lá na cidade de Itapira. Só que quanto menor é a produção da bocha, pro maquinário existente aqui no país, a bocha tende a ter um pequeno desequilíbrio, né? A italiana, ela é, enfim, maquinário computadorizado, de primeiríssimo mundo, eles conseguem tirar essa bocha da maneira mais precisa possível, né? Mais equilibrada. Na nossa bocha, são apenas 4, né? Na bocha paulista. Não existe o tiro, é só ponto e rafa. Aqui no caso, a cancha é de carpete. O que você tá vendo aí no chão é o carpete por cima do famoso sintético. Beleza, Fernando? Cristiano Zanardi, um abraço! Aqui tá 8x6 para a equipe piscina. Aquele placar que tá lá na cabeceira não tá sendo usado, é um placar eletrônico que tá aqui em cima. Já vou mostrar pra vocês. Perfeição de ponto, chaveado no bulim. Nazare vem no Rafa. Rafô Nazare, espetáculo de Rafa. Na boca! Na boca! Agora eu vou ter que tirar o celular aqui do suporte, que não dá pra mostrar aqui. Estamos aqui no piso superior, aqui pessoal, coisa linda aqui, ó. Temos aqui, ó, uma tribuna de honra por toda a volta da cancha. E bem embaixo de nós aqui, o ventilador, ó. O placar eletrônico tá aqui, ó, pessoal. O placar eletrônico aqui em cima, aqui, ó. 8x6 para o piscina. Ali embaixo vocês tão vendo luminosidade, né, porque tem janelas pra rua ali do ginásio, adentrando a luz solar aí. Beleza? Desculpem aí, pessoal, tá travando a internet. Meu amigo Adão Paulo Machado, de São Pedro do Sul. Cidade do maior de todos da história da nossa modalidade, do nosso esporte. Meu ídolo, nosso ídolo, Ildemar. Fala comigo, Adão. Companheiríssimo de todas as transmissões. Tamo junto, meu parceirinho. Seja bem-vindo à vacaria. Oito a seis para o piscina-clube de Erechim, atual campeão da competição. Oito para o piscina-clube e seis para a Liga Vacariense. Atirou a própria bocha. O Gilmar não conseguiu encaixar aqui no ponto. Nosso amigo Gilmar. Oito para o Piscina-clube. Testa no Rafa, direto na bocha do ponto Segurou o ponto Parece que ficou vermelho Olha, se medir esse ponto é vermelho Olha daqui, olha daqui Olha aqui Está retinho Ponteando o meu amigo Cassiano São cinco mochas para trás É perfeita a bocha do Cassiano Vai pontear para três Já apagou o ponto, agora não pode voltar mais Mas para mim se medir é vermelha a segunda bocha A terceira não chegou A bocha está marcada Depois dá para medir só para ter noção Mas eu acho que é vermelho Faltou Nazare vem no Rafa direto Fala comigo seuzinho Abraço Marcão Beleza, tudo de bom Meu companheiro Bem, espetáculo de Rafa do Nazare Na boca, trancado para ganhar a partida Se não tinha ganho Agora ganhou Se não tinha ganho, agora ganhou Obrigado 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 Obrigado